Adore, 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 eu sei que tem adorador aqui Eu sei que tem adorador aqui Eu sei que tem adorador aqui Eu sei que tem adorador aqui, adore Ele Adore Ele, atrai a presença dEle Atrai a presença dEle Atrai a presença dEle Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio a Tua santidade Aqui quero ficar Eu não vim atrás de pensãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Eu só quero a Ti Eu lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar com coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração a Ti Eu lamento Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração a Ti Eu só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu lamento Por viver indiferente Lamento Lamento Por não cantar com coração Leva-me ao primeiro amor Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração a Ti Eu lamento Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Leva-me ao primeiro amor Você amando o primeiro amor E eu abro meu coração a Ti Eu só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Vamos lá, adorador, diz comigo Quero a Ti E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Nada além de Ti Nada mais Nada mais Nada mais, Senhor Só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais